Tchá, 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 tchá. De ORNET ela pira, de camara ela vai, pra ficar comigo tem que correr atrás. De ORNET ela pira, de camara ela endoyada, imagine só se vem o jogo de nota. Quando não tinha nada, nem fama nem grana Dizia pra mim mesmo, um dia vou tirar onda Se ria pras baladas, todos me criticavam Não vi outro caminho, a não ser voltar pra casa De tanto escutar, então fui estudar Nas minhas horas vagas, gostava de cantar Cansado de viver, aqui nesse mundão Mas a força do tempo, Deus me deu a solução Aí fiz um concurso, e a vida mudou E hoje em dia, me tornei um cantor De ornete ela pira, de camara ela vai Pra ficar comigo, tem que correr atrás De ornete ela pira, de camara ela endorda Imagine só, se veio os blocos de nota Hoje tô arrasando, ao som da ostentação Boto o xandom no gelo, que chegou o batão É lojo de ouro, blaze importado Se gosta de dinheiro, então cola do meu lado Beca do diamante, ó quem julieta Quando elas me vê, logo vira manchete Então olho pro lado, então olho pro lado Mas vejo a caçonete Traz caixa de xandom, que as minhas enlouquecem De ornete ela pira, de camara ela vai Pra ficar comigo, tem que correr atrás De ornete ela pira, de camara ela endorda Imagine só, se veio os blocos de nota Quando não tinha nada, nem com os blocos de nota De ornete ela pira, de camara ela vai Pra ficar comigo, tem que correr atrás De ornete ela pira, de camara ela endorda Imagine só, se veio os blocos de nota Quando não tinha nada, nem fama nem grana Dizia pra mim mesmo, um dia vou tirar onda Se ria pras baladas, todos me criticavam Não vi outro pra mim, a não ser voltar pra casa De tanto escutar, então fui estudar Nas minhas horas vagas, gostava de cantar Cansado de viver, aqui nesse mundão Mas a força do tempo, Deus me deu a solução Aí fiz um concurso, e a vida mudou E hoje em dia, me tornei um cantor De ornete ela pira, de camara ela vai Pra ficar comigo, tem que correr atrás De ornete ela pira, de camara ela endorda Imagine só, se veio os blocos de nota Hoje tô arrasando, ao som da ostentação Boto o xandão no gelo, que chegou o batão Relógio de ouro, blaze importado Se gosta de dinheiro, então cola do meu lado Becado de amane, ok, Juliette Quando elas me vê, logo vira manchete Então olho pro lado, mas vejo a caçonete Traz caixa de xandom, que as mina enlouquece De ornete ela pira, de camara ela vai Pra ficar comigo, tem que correr atrás De ornete ela pira, de camara ela endorda Imagine só, se veio os blocos de nota Jota